VITAMINADO! VITAMINADO! Pé puxo novo meu amigo! VITAMINADO! 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 VITAMINADO, A BEST EM E aí 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 O primeiro Quer escalanga azul O primeiro Desceu já E aí E aí E aí E aí Primeiro vai parar pra baixo E aí 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 Segura E aí Eu indo embora também agora E aí Segura aí Uh E aí Machucou aí Adilson Machucou Que torre E aí E aí Family E um clavinho descendo Segurei pela boca Gabriel Foi o senhor que segurou Ele escorreu ali Segurei o senhor pelas botas Aí tem que amarrar uma corda É É eles aí E aí Luceno É ele Luceno Ai A gente tá segurando Aqui É Já vai É De que acaba passa chorado aqui. Ei, ei, ei! Ei, Luciano, Luciano, não adianta não. Tem que voltar pra cá, velho. Não, pode voltar ali, pode voltar ali. Não adianta aí não, viu? Aí eu conheço aí. Quando você for parar, mas fica de jeito aqui. Pode voltar ela pra cá, velho. Rapaz, é assim. É assim, deixou a bota. Deu um motão pra pegar as grandes. Vai, Gamos, a sua vez agora. Deixa eu tirar minha moto ali? Você tem a minha moto ali? Rapaz, espera, a minha nós vamos procurar um canto pra passar aqui. Não, passa aqui, pô. Passa, pode vir aí. Por onde eu passei aqui, aí. Rapaz, você é a pé, eu lhe segurei pelas rotas. Eu não passo rapaz, é só vim de vez. Ei, ei, ei! Está dormindo, está dormindo pra quando passar? Mais um. Aqui é o escorrega lá vai, viu? O escorrega lá vai, irmão. Vem. Arrocha. Opa! Segura! Segura! Se desliga a gasolina aí, Gamos. Ei, Edilson. Ei, Edilson. Ei, Edilson. Ei, não adianta não, tem que voltar pra lá. Segura. Aqui sobra, né? Esse campo aqui sobra. Vem, vem. Deixa eu ver se eu consigo tirar a mina daqui. Ei! Junta, junta! Arruma uma pedra pra gente quebrar aqui. E aí